Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje o nosso encontro vai ser sobre felicidade. Me falei a fazer duas coisas. Primeiro são dois mil, começamos a felicidade e, ao mesmo tempo, as postagens que nós pegamos e colocamos no vestido. Qual a atenção que você se fazia? Que? Porque a minha filha é pequena. É, não tem... Tinha sete e quatorze páginas. Dois com uma meia, três postagens e duas páginas. Qualquer coisa... Quem quer conversar? O livro de felicidade é, assim, fininho, né? Mas ele é muito profundo. Ele é interessante, deve você ler direto. Ele é muito bom. Uma coisa aqui é que quando chegam os fins, não sei se estou analisando. É. As finalidades mesmo... Aí... Não tem? Não, tudo bem. É. Os fins é... Prosperidade... Não. Cidade, felicidade e paraíso. Cidade, cidade e paraíso. É felicidade, cidade e paraíso. É felicidade que a gente antecipou, né? Foi o 16. É o paraíso, é o último. A Ana falou que talvez sábado não tenha por causa do Dia dos Pais, é isso? Não... Bom... Pra mim não faz diferença. Não, é porque meus filhos vêm dos Estados Unidos... Não, não. Não, não. A gente vai fazer dia 18. Ah. O dia 11 e próximo é dia 18. É hoje 18. Quarta-feira... Quarta-feira... Quarta-feira não perco. Porque... Nós tínhamos perdido. Desde o Sama... É Deus Supremo. Foi uma palestra que eu dei lá em casa. Eu acabei jogando foda. Perdiu. É. E aí eu comecei a querer fazer de novo. Eu não consigo fazer nenhuma coisa... Não tem jeito. Eu comecei a tentar fazer... Até comecei pela oração dos Reis Anjos. Mas também eu não gostei... Comecei a até achar... Será que... Quando acontece às vezes umas coisas... Tem uma razão. Será que o Sama estava sentado aqui? Eu não fiz. Eu resolvi baixar o... Baixar o corrente mesmo em cima. Aí se é que fez, deu três partes. Vou dividir em três partes. Três quarta-feiras. Mas também vai ser uma... Vai ser uma coisa incrível. É isso que eu estou falando, pessoal. Vai ser três quarta-feiras? É. Vou começar com um porcento. Estou um porcento. Está um azul. É. Está um azul. Está um azul. Isso aí se fica ali daqui, não sei. Não sei o que que é. Estou de cavalo passando ali. mas não é que não é não é que não é então desde essa visão geral que ele fala aqui os amigos do ele coloca que é indica-se 10 dicas de felicidade ele fala natureza relaxamento, movimento, música ele falou terapia do riso, saber escutar amor animal segundo animal que é mau animal é isso quarta-feira amor animal é face né quarta-feira que horas? 17 19 horas no face no face como não vê eu coloquei isso no sentido de eu não sei o que se esse pessoal quer dizer que esse amor animal deveria botar amor animal doutor amor animal parece que a pessoa tem que falar mas tem que latir vai ser muito esquisito de arte serenidade de serenidade o cara quer ser triste fazer xixi esse show fold o que é? eu toquei um livro show fold é aqui ó é serenidade show fold aquela questão relacionada a comida é comer no parque do ano é o contrário é o que você come depois de serenidade na página 7 serenidade, slow food você é adepto de uma comida saudável é uma comida que você que você come sem ser fast food fast food é aquela comida rápida é um sanduíche, é uma fuga, pata cola, pata fria o slow food não é o asesente você senta, come bem nada dessas tranqueadas é uma comida mais natural é uma comida mais natural é uma comida mais natural e é você comer com calma com calma, você não tem pressa é você apreciar a comida, preparar a comida comer a comida com calma ver os ingredientes que você esta usando ser orgânico é uma cultura de loucos food que as pessoas dizem é como o Sal tem que ter a raiz poder tratando você ter a nossa mãe é um olhar tem que tomar a nossa mãe tem que tomar a nossa mãe tá né a nossa é Ele botou uma coisa aqui que eu achei interessante, felicidade é uma graça reservada para o paraíso. Moça, eu, quando falar, mostra a parte. Na página 7, ela é nisso, aqui é visão geral. Desculpa, querida. Não, vou chorar, hoje eu estou com essa orelha de todo mundo. Antes da página 7, só para a introdução. Aí na introdução, na página 3, ele fala que Deus é felicidade. E diz que a felicidade baseia-se na animação de três fatores principais, a doença, a pobreza e o conflito. E diz que toda felicidade ao longo da vida, pode-se dizer, resume-se na palavra saúde. Eu acho que ele, assim, ele põe um peso grande na questão da saúde, né? Porque se você perde a sua saúde... Não tem coisa, pode fazer outras coisas. E em contrapartida, a base da felicidade é a eliminação das máquinas espirituais. Porque na medida que você elimina as suas máquinas espirituais, você ganha saúde. E as outras coisas, né, em contrapartida. Foi isso que eu destaquei na introdução. Aí depois entra nessa parte que a Nilma estava destacando, que você percorreu vários filósofos, né? E é bem interessante. Eu achei ótimo. É muito bacana. Tem um aqui que fala... São as manifestações, né? São as manifestações. Tem que ter religião, né? Não sei como é. É, você vê a evolução dos conceitos, né? Eles vão se motivando. Tem um monte aqui. É melhor ser feliz mudido de razão que feliz descrovido de razão. Mas, às vezes, o Sama fala, você quer ter razão ou quer ser feliz? É até das boas coisas. Ah, tem várias coisas bacanas. Eu fui sublinhando, assim, ó. Das coisas que a sabedoria... Na parna 8, no final. Das coisas que a sabedoria proporciona para tornar a vida inteiramente feliz, a maior de todas é uma amizade. É bonito isso, né? Agora, essa daqui é show. Rousseau. A felicidade consiste num bom sal no bancário, numa boa cozinheira e numa boa digestão. Eu gostei dessa aqui, ó. Não podemos viver feliz se não formos justos, sensatos e bons. E não poderemos ser justos, sensatos e bons sem sermos felizes. Se a gente põe tudo isso aqui, a gente é feliz, com certeza. Porque, às vezes, analisando bem a vida, você vê assim. Uma pessoa que mora lá na roça, aquela casinha simples. Eu fui vários lugares assim. Eu vivi nessa época. Aquela casa simples, um poço que não tem muita... Assim, é... Aquela mina, a água é uma maravilha. Você nem se sente poluída de nada, né? Que não bota água sanitária, essas coisas. E, mais isso, mais aquilo, todo mundo se dá, faz um bolo de vidro com todo mundo. Todo mundo é feliz, entendeu? E, às vezes, eu moro numa casalona, cheio de dinheiro. Vejo muita gente aí tudo perturbada, depressão. Não sabe o que faz com o dinheiro, não sabe como usar, entendeu? Eu vejo muito isso aí, mamãe. Salve. Eu hoje vou falar muito. Não, mas isso aí que eu vou falar não me faz lembrar, fazer a ideia assim, de um leque. Leque de abaná. O pessoal da casinha, simples, tomando água, lindo, tem um leque fechado. O pessoal que está se degladiando, porque tem um leque aberto? As exigências, a maneira de olhar o mundo é outra. Calma, né? É, o negócio é abrir o leque, dá uma vez para o leque. É. É. Cadilha é fechada. A gente deu uma passada muito grande do rural para o plano. Massa. E, eu me lembro, assim, só para lembrar, assim, eu me lembro de uma pessoa que, ele vivia na roça, ele veio para a cidade. E, ele gostou, cara, agora, eu, eu, eu lembro para ele, disse, você gostou, gostou. É aquele negócio que mora longe para o muro, tem que pegar trem, tem que acordar a outra, não sei o que, não sei o que. Uma vida sagrada. Eu, cara, gostou, porque, acho que tem um problema na roça, eu falei, foi para o Flávio, eu acho. Eu acho que não sei se foi o Flávio, não sei se é o Flávio. Quando a gente, porque eu tentei três vezes sair para ir para um lugar pequeno, eu falei, eu falei, eu falei para as pessoas, só deu certo, porque eu não esperava nada do local, eu criava. Então, por eu ser criativo, eu posso ir em qualquer lugar. Agora, a pessoa que não é criativo, que começa a querer depender do local, o local é uma maravilha, desgraçado. É uma maravilha mesmo, porque só tem aquela igrejinha, aquela, aquela, aquela praça pública ali. Nem três vezes, um poste de ruído lá no céu, um e vai andando. Então, é um problema sério. Ou você... Até as pessoas à sua volta, para você conseguir estabelecer uma troca, fica difícil. Eles ficam felizes. Não, mas fica difícil, você pensa. A gente é uma frase. Você tem que ter a característica do adoro, do seu brativo generoso, você tem que ter isso. E você vai para lá para ensinar. A gente tem um negócio aí da felicidade, que ele fala, né? Tem. Cíclo da terceira parte, ele fala, quem não sabe, pergunta. Ah, é a palavra. Quem sabe, ensina. É interessante. Quem sabe, tem que praticar, né? É isso que ele fala. É ensinar. Então, a pessoa tem que ir para o interior, por exemplo, e passar perspectiva. Agora, o cara que vem de lá, às vezes, esse tumulto, essa coisa toda que ele não tem lá, ele acha encantador isso. É verdade. E aí, como é que você fica? Deixa para lá. Eu fui numa cidade uma vez aí, em Minas, a Cid Brasil, o senhor já ouviu falar? Não. Ela tem barro, uma distância para tudo, uma confusão, ela pegou, olha, eu fiquei doida naquele lugar, cara, a casinha aqui, a outra, lá não sei aonde, uma distância, você pegava a bicicleta, nem bicicleta você conseguia chegar, entendeu? Porque esses caras estão na era da noite. O vaso, o vaso era assim do lado de fora, entendeu? Uma coisa enterrada, tinha uma tampa, outra coisa muito doida. Eu fiquei assim, e já tem anos que eu fui, mas... Tudo aberto, o cara que tem do lado do vaso, do lado da terra, tá certo? Muito engraçado. É que o lado era da noite, né? Era da noite brava, porque não tem bem material, não tem nada. Mas, em compensação, a pessoa se ilude pensando que ele tem muitos bens espirituais, mas não é verdade também. Então, quando eu cheguei para trás, eu ganho bem material. E o bem espiritual fica mais ou menos. Eu gosto de juntar as duas coisas, você quer o... Porque, mestre, se eu não falar, quando a gente está um nível espiritual bom, que você quer uma casa, a casa aparece, né? Nossa, então... Do seu jeito, no local, no local. Você está meio a ruim. É, não fala que uma casa não consegue. A fala que ela está muito bom, né? Aparece a casa, não precisa nem procurar. É. Só que apareceu uma problema, mas não tem dinheiro. De jeito que eu queria. Para mim, não parecia, apareço. Só que eu não tenho condição. Seis cento e cinquenta mil e sou eu. A casa que a gente poderia se ombrar. Mas, assim, eu ia falar, assim, é o seguinte. Eu me lembro que ele se reuniu aqui, na quarta, né? Foi quarta-feira que ele se reuniu aqui. E eu estava falando, assim, em relação a... Porque a mesma coisa, o esquema é o mesmo. Tanto faz da felicidade... Eu estava falando, assim, é o centro cultural paradisíaco. Quer dizer, se formos que nós fôssemos isso aqui, uma forma. O máximo de construção, o máximo de felicidade que a gente poderia ter é se nós fôssemos realmente o construtor da cidade da Nova Era, né? Como se nós fôssemos um ruído celestial. Isso é que é o máximo que a gente atinge. Certo? Mas, quando você coloca uma situação desse tamanho, você se frustra. Porque é tão distante da gente que a gente não tem condições de fazer isso. Então, a gente não vai ser feliz. A gente vai ser frustrado. Porque a diferença... Então, você começa a querer... Se você está aqui... Você começa a querer... Se você fizer quase igual ao que você está, você também não tem tesão pela vida. Se você for... Só isso. Então, já coma... Já coma, sei lá... Café... Café com leite. Agora... O que adianta eu botar um pinho de leite ou botar dois pinhos de leite no café? Não tem diferença nenhuma. Entendeu? Então, o ideal é você começar a ver o que você consegue botar a mais do que você se encontra para você alcançar. Então, quando você faz isso, você está lutando por uma meta. É você chegar lá. Então, ao chegar ou se aproximar nesse processo, você fica feliz. Você só não fica se você não tiver conseguindo fazer aquilo. Então, esses são os critérios que eles citaram. uma olhada de felicidade é essa. Quando você tem uma meta e procura alcançar essa meta. Quando você não tem meta, nenhum... Nenhuma, aposentado. É difícil, porque você fica chutando para qualquer lado e você não se regrace. E nada quer. E nada se satisfaz. Agora, quando a gente vai mais tentando fazer essa coisa um pouco mais... Porque eu falei assim, não tem uma meta, mas isso não quer dizer que o cara que tem a ideia de ser rico ele não tem uma meta. É, não importa a malidade da meta. É, não dá para se o outro. Só que a felicidade dele vai ser de uma... E farão vivo. Uma coisa é você ter felicidade buscando a felicidade eterna. Outra coisa é você ter felicidade momentânea. Momentânea só existia nas coisas. Uma conquista de alguma coisa. Então, um estátua, um poder. Qualquer coisa. Quer dizer, isso aí é o cara ir para isso e daqui a pouco estamos vazios. Vai ter que buscar mais coisas. Então, idealmente, a gente chegar e entrar em estado de união com Deus. Como isso, uma, três, etc. Aí, como chegar para estado de união com Deus? É você se meditar? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. É você chegar a um ponto de entrar à vontade divina, à vontade de Deus, e à sua vontade. Está aí quase, quase, pá, pá, pá. Ah, já não. Como chegar? Como chegar assim? Como eu chegar lá? É certo. Ou cada um de nós chegar. Bom, está nesse nível aqui, a pessoa está aqui. Está. A primeira são as coisas muito básicas. O que é que é? O que é que eu vou chegar lá? Praticar virtudes. Como? Eu te pedi. Por exemplo, sei lá, dar sucesso religioso, ir na igreja, ou então acompanhar seus antepassados. Fazer esse nível de devoção toda que tem na igreja, e são os primeiros espaços para você. Agora, depois você tem que ir para frente. Para frente, um espaço para elevar é a apreciação dela. É sempre assim, né? É, esse movimento dela, entendi. Eu posso falar? Eu não queria falar. Pode estar falando. Mas eu, pois é, eu consigo, um negócio que viu. Como eu estou vivendo, ou sempre vivi, esse tipo de situação, que ela está... Eu encontrei várias informações, na minha procura, várias coisas. E uma coisa que me fez achar que o caminho que você está questionando aqui nessa questão, que a mim pareceu o único que ia te tirar da inércia e fazer alguma coisa, é você começar por você. Antes de você ir na igreja, antes de você fazer... Não me lembro mais do chá, o chá estava ali. Para você chegar a isso que o Chávez está falando, você tem que se ver. Você tem que começar por você. Quem é você? O que você gosta? O que você está afim? O que você acha de Deus? O que você acha? Por que você está aqui? Isso aí que vai fazer, a partir do momento que você não tenha todas as respostas, mas saiba o mínimo a seu respeito e liberdade lá dentro, é que você vai conseguir dar esse passo para fora e na igreja, no nosso caso aqui, a messiânica, e saber receber um jurei com consciência do que você está recebendo, mas passar um jurei com consciência do que você está fazendo. Eu estou dando um exemplo jurei, mas isso pode ser qualquer coisa. Encontrar uma vizinha e ser gentil de uma maneira consciente, porque essa consciência aparece só depois que você tem consciência de você. É a minha experiência. E eu estou bem velha, posso? Gente, eu vou precisar que abrem uma janela. Sabe por que você falou que eu penso que tudo se resume em igreja? Não, não é. Se você é ministro, a jurei, se você não... A minha visão, eu estou falando de mim. Então, não pode não acontecer igual para todo mundo também, né? Não, mas pelo que eu entendi do charme, não estou criticando, mas a felicidade não se resume só se você ficar nesse mundo. De jurei, de ir na igreja, de ministrar jurei, a galera... Não, ela está perguntando... Não, não, ela está perguntando... A senhorinha perguntou assim... Como é que você consegue entrar em estado de união com Deus? Sim, sim. Então, o Charles começou a falar... Por isso que eu fiz assim, ó... É. O Charles começou a falar... Para mim, o que o Charles começou a falar, ele já estava aqui. Aí, a Aparecida pegou a palavra e recuou para cá. Porque, assim, se você quer entrar no estado de união com Deus, eu acho que você tem que ser um ente celestial, uma pessoa paradisíaca. Então, você tem que se conhecer, você tem que estar bem com você, para você poder sair para fora. Não adianta nada você não jurei, se administrar jurei com a vontade, como você quer entender. Eu estou falando assim, para ministrar. Quando você cuidou de você, aí você ganha uma força, uma possibilidade, você está bem para cuidar dos outros, para estar no nível que você está colocando assim, do primeiro degrau aí de devoção. Eu jurei, é a sua religiosa e tal. E daí, você pode ir alargando, porque, assim, do momento que você está, como é que se diz, inserido numa religião, você tem que pensar assim, bom, agora como é que eu vou me inserir na sociedade, para poder fazer o bem para as outras pessoas na sociedade? Senão, você fica no feudo. E se você fica só na sociedade? Vazio? Nada, nada disso possível. Se você está na sociedade, se você está na sociedade fazendo o bem. Mas aí é diferente. Mas com aquela, vamos dizer assim, com o alargar daquela cor religiosidade, você quer beleza, ótimo, você não precisa ir na devoção. Mas eu acho que são, assim, degraus que as pessoas às vezes têm que conquistar. Deixa eu falar um degraus, não é? É, tá. O problema é o seguinte, se você faz uma pergunta desse tipo, eu vou te botar lá no símbolo, lá em símbolo, todo o tempo me botando. Vou fazer o contrário, eu vou te botar devagarinho, não, vai ser o contrário. Mas eu não tenho a sua competência. Não, eu vou botar assim para assistir, quer ver? Primeira coisa, se você não encontrar alguém que tenha entrado no estado de união com Deus, você não vai entrar no mundo. A não ser que você seja um espírito, um enviado por Deus. Mas se não for, se você não seguir o mês, então tudo vai entrar no estado de união. Porque ele entrou. Então ele pode dizer qual o caminho. os outros que não entraram não quer dizer nada. Tá certo? Agora, se eu vou botar assim, ah, bota um chavão, para todo mundo saber como é que você consegue. Quer ser feliz, faça feliz, se asseverante. Então tudo que você fizer feliz, se asseverante, você vai recebendo. e não para frente. Não para frente. E assim, não para frente, você tem três modos que você vai se elevar espiritualmente. Para você encarar a verdade, você vai sofrer para mim, se você tiver um caminho errado, você vai aprender pelo sofrimento, ou você vai praticar virtude. E a outra forma é apreciar o belo, que é muito difícil fazer isso. É difícil, porque as pessoas não têm que ir. Eu botei uma coisa de uma qualidade muito boa lá na internet, só três pessoas que viram. Não sei o que você diz, porque eu vou dar um curtir, o que é curtir. Ou ele não curtir, ou curtir, não sei. Porque as pessoas não têm nem condições. Então eu vou fazer um paralelo. Vou fazer um paralelo curioso comparando com o mês de samba. Se eu sou uma pessoa, se eu boto uma coisa ali, aquilo ali tem qualidade. Só tem três pessoas. Tem grande importância. É a mesma coisa que eles fizeram. Estão fazendo o mês de samba o tempo todo. Quantas pessoas conhecem a instituição? Quase ninguém, porém, no mundo. Ninguém sabe o que é o milho. Quase ninguém. Tem sete milhões de pessoas. Se eles estiverem no mundo todo dois milhões de pessoas, elas ficam muito de nada. Não é isso? E no Brasil, quantas pessoas têm? Um milhão de setenta mil aqui no Rio de Janeiro, mais uns quebradinhos, sempre um pouco para o meio lá. No total, se tiver trezentos, quatrocentos mil pessoas. Você analisa isso que você está falando? É isso que você está falando? a respeito de conseguir que as pessoas se interessem pelo bebê no março. Você analisa como? É um problema das pessoas, é um problema. que é o espiritual. Tem o espiritual e não consegue alcançar. Entendi. E tem uma coisa. Tem gente que chega ao meu mestruçano, não se é precisada, não faz esforço nenhum. Sempre tem o que tem nível espiritual. Bateu, vai vir o mestruçano a fala. A pessoa, basta botar dentro o jornalzinho, não vai ter esse agora, não vai ter um jornal do jornal, cadê? Botava ali, a pessoa olhava para aquilo, foi isso que eu quero. Eu encaminhei uma pessoa assim, lembra? Deixei o jornal no banco do meu carro, parava o carro na casa dessa pessoa, que era uma servente da escola do município que eu trabalhei. Aí a Vera veio me perguntar, que jornal é esse? Eu falei, é que eu sou messiânica, eu já não amo a messiânica, deixa o jornal para eu ler. Aí ela leu, e disse, como não é messiânica, não foi? E ela, como não é messiânica, não é? Ela vive, ela vive, ela vive. Não tem que ser, você pode falar, a vida toda, é uma dimensiça. É verdade. É um saco, É por isso que eu digo, a minha só quer fruta madura, fruta madura, não quer. Não vai ficar essa porcaria, ela fica, não dá mesmo. A distância é muito grande para que a pessoa chegue. Porque tem uns que até chegue para ser messiânica, mas não tem muito para ser messiânica. É, mas está ali, mas está ali como um jão. É, como um jão. É, como um jão. Aí eu fico olhando para aquilo ali, você volta daqui a 10 anos, o cara está no mesmo nível mesmo. É isso aí, não é ser messiânico. Porque põe muita gente para a igreja. Está lá dentro, mas não... E às vezes eu, eu temo às vezes, eu temo, porque muitas vezes a pessoa fica messiânico pelo meio. E não é isso para mim. Acho que não. De repente, quando começou a ficar bom, aí começa a ameaçar ele, não, se você não dedicar, não ficar até não sei o que. Não, se você não passar. Mas, pô, isso não dá certo, cara. É verdade. Mas, entendeu? Eu desejo jogar logo lá em cima, porque para ver como é difícil para entrar, é difícil não, praticamente, quase impossível entrar a estadunidão, Agora, nesse momento. Você está me fazendo lembrar, você está me fazendo lembrar de uma situação que eu passei, que na minha ocasião eu fiquei muito chato. Logo que eu cheguei aqui, entre os olhos, eu comecei a procurar um lugar para me interessar. Se ir perto da minha casa tinha aquele centro de explicação, aquele que desce ali, para ir lá. Sim. Aí, eu aperto, eu rojo tudo fácil. Aí, comecei a ir umas palestras. Aí, acontecia isso, que eu ficava no lugar fechado, a minha cara começa a ir fechar, não sei o que. Aí, eu falei para a moça, você pode sentar mais atrás? Pode. Aí, teve um dia que eu tive que ir embora. Não deu o que ele ficava. Mas, eu expliquei, que eu não consigo ficar em lugar fechado por muito tempo, certo, certo. Aí, ela disse assim para mim, na palestrada, você não está pronta. Olha, eu saí de lá. Caralho, não fazia isso. Sentiu o cegelo. Estava pronto. Eu me esforço, estou aqui, estou fazendo o que eu posso, não sei o que, não sei o que. Não é culpa minha, eu realmente não consigo. Mas, com o tempo, eu comecei a ver que realmente eu não estava pronta. eu não sei mais quem é a moça, assim, que eu pudesse estar com ela. Eu falei, olha, você tinha razão. Você tem que ver alguma coisa? Em cima disso, você está falando, mas a gente não está pronta. Eu ia falar naquela conversa, eu não estava só. Eu não. Eu vejo que eu comecei a falar dela, assim, da gente estar com a vontade de Deus e a nossa ser uma coisa, não é forçada, não, uma coisa que bate, vai batendo. Entendeu? Então, você vê na última conversa, você vê que a gente chega a um ponto, vou começar mais de baixo, porque chegar de Deus para o início, entendeu? A gente tem um filho, eu tenho uma filha, tudo bem. Essa filha, você fez, sei lá, qual é a maneira que você achava que eu ia educar, você ia ter e tal. Esse filho, essa filha, pode completamente discordar de tudo que você fez. E a ponto, vamos dizer assim, de reclamar, de não brigar da tua educação que você deu. que você foi completamente equivocada também, equivocada, qualquer coisa. Então, como terece fazer a analogia com Deus, que seria esse pai, essa mãe, e o filho, a filha, que seria qualquer amigo. Então, Deus criou. E criou de determinada maneira para ser filista, fazer o filho semelhante feliz. Não, podia ter criado de nenhuma maneira. Vamos ver com o cara que gosta de matar. Eu falo, eu não posso nem dar uma facada dentro dele do cara, não ficar fazendo ele feliz. Quer dizer, isso, eu vi um filme uma vez, especialista, que foi isso, o cara na praia, olhou, o cara que estava lá, enfiou a facada dele, matou ele, foi embora. Tava com o sol muito quente na cabeça, então, aquilo está incomodando dele, passou por ali, aquele cara, arreado, deu a... tem existência, especialista, equivale a minha existência, minha felicidade, minha maneira de ver as coisas. Então, assim, como é difícil, se a gente fica reclamando em relação a Deus, a sua vontade, a gente pode ficar, não está bom? A gente pode ver o mundo completamente diferente, o mundo não era para ser assim, era para ser assado, 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 né? Quer dizer, a vontade de Deus não está com a nossa, porque não tem lá a vontade de Deus, a nossa vontade é outra. A gente só fica zangado porque a gente está submetido para a gente ter criado essa coisa dessa maneira, para ser feliz, para fazer a vontade de construir o paraíso, até lá quero construir o paraíso na Terra, que nunca, entendeu? Eu queria viver um milhão de anos, para não morrer, ser eterno, entendeu? Vai criar gente morrendo, e ainda tem que um negócio de... Aí daqui a pouco você começa a ver um governante malvado, não sei o quê. Então, enquanto que a pessoa estiver nesse nível, não está a vontade de Deus, a sua vontade não, estou de acordo, fica muito difícil entrar em estar no meio de Deus porque você está achando que ele é inimigo, pô. É verdade. A gente só pensa que ele não gosta dele. Eu não gosto. Olha só, você puxou o danço para a conversa da aula passada, e eu não gosto de falar com o que eu não gosto. Aqui na página 23, o 2.1 e o 2.2, quando eu li, eu coloquei assim, Ana Lúcia, para falar com ela hoje, porque ele falou exatamente do... Aqui, o primeiro item, 2, é um item que fala desgraça e tristeza, que aí trabalha a questão da felicidade no antagonismo. que eu entendi. É igual a uma depressão. Fala, fala. Mas aí, diz assim, o 2.1, fazem parte do desenvolvimento. Acredita-se que todo ser humano algum dia perguntou a si mesmo, se Deus criou o homem, por que o faz sofrer tanto ao invés de determinar que no mundo reina a felicidade? Com essa interrogação permanece sem uma resposta e peça agora considerações a respeito. Muitos já me perguntaram se Deus é amor e piedade, como deixou o homem a raça para depois levá-lo ao juízo final? E mais, se desde o início ele não criasse o homem como um ser malvado, não haveria necessidade de castigo ao juízo final. Parece observações bem lógicas. Falando a verdade, todos pensam assim. Agora, se alguém estivesse no lugar de Deus, poderia explicar tudo a respeito do problema. Como os homens são apenas existências criadas, não conseguem dar a resposta que Deus daria. Entretanto, esforço-me para compreender e imagino que a resposta da questão é o que vai assinir aquilo que a gente falou o tempo todo mal ao passado. O bem e o mal se degladiam desde as eras mais remotas. Jamais um predominou definitivamente sobre o outro. Refletindo o bem, foi em consequência do atrito entre ambos que a civilização atingiu tão grande desenvolvimento. Porque, assim, fazem parte do desenvolvimento. Precisar desenvolver a civilização... É assim, você vê como... Eu vou falar para você na divulgada para sentir... Eu estou só para chegar a um ponto e assim... Mas para quê? Para que criar bem e mal para ele se desenvolver, precisa ter esse atrito? É, podia ter criado tudo certinho, né? Diferente. O problema é o seguinte, tem uma hora que ele usa a palavra assim, isso é uma condição necessária. Necessária, como necessária? Por que ele criou assim? É. Porque podia não ser necessário se ele não quisesse, ele é criador e domina tudo, por quê? Entendeu como é que é? Então, tem uma hora que a gente ou se convence, aí vai entrar muita data, um monte de coisa, né? O Criador resolveu criar as coisas dessa maneira. É, 2.2. É, um cientista querendo fazer experimentos. O 2.2 continua, né? Se ele der essa liberdade infinita para não conseguir... Porque a gente, como a gente pensa em Deus como um ser assim, assim, aquela luz, aquela... Tudo de bom, aí a gente fica meio revoltada assim, ó, se o mal é a causa fundamental da infelicidade humana, levou a dizer a seguinte questão, por que Deus o criou? É o tempo todo isso que a gente vai ficar se indagando, né? Mas o mal foi necessário até o momento, porque é para avançar a cultura material. se eu tivesse a possibilidade eu saberia responder. Tá? Colocando o papel de vogalidade não é responder. A questão não é responder por que ele fez assim. Você não está concordando que ele fez assim. É isso, isso. Diferente. É, é. Então, essa posição... A gente fica questionando Deus, né? Essa posição, realmente, é você querer se colocar numa posição do criador. Você está querendo ser o criador. Se você fosse o criador, eu fazia assim, assim, assado. Mas você não é o criador. Mas não é justo o questionamento? Neste Sala disse que a gente tem que questionar. Não, eu não estou ouvindo. A gente não tem que acreditar que a pessoa... Não, isso sim, não. Não, isso sim, mas... Eu estou achando que a pessoa não pode ter sua vontade, né? O problema é que a vontade da pessoa, se não tiver de acordo com a vontade de Deus, fica difícil, porque Deus está dizendo que as coisas o que ele criou foi dessa maneira, assim, assim, assado. E a gente está querendo dizer que deveria ser de outra maneira. E se foi assim, você está querendo dizer de outra maneira, essa vontade nossa não está de acordo com a vontade de Deus. a oração foi feita para isso. Então, esse é um ponto crucial. é crucial. Porque, assim, chega um momento que você vai se perguntar tudo bem. O que é que pode fazer? Eu acho que esse questionamento humano que todos nós temos, acho que também foge a essas coisas. duas coisas, as coisas possui a dar de outra manera, e me estamos que vai ver com o comentário, e me, poça, como vai ver com o drama. Então, as coisas pensamos que é só confiados, que é um momento que tudo o drama e outro, como e outro, como uh. Vamos fazer uma comparação. Você está vivendo aqui. Eu vou chegar ali fora, está muito calor, aí você tira a boca e anda pela rua. Ah, estou sentindo o melhor do que pode ser. Pela lei, pela Constituição, o que vai acontecer? Vai ser um pudor, um pudor, uma perfeita, tal, tal. Então, assim, você pode estar de acordo com a lei, você vive bem, mas se tiver, 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 mas se tiver. Criou lei de vida, criou várias coisas e tal. Ou a gente conhece isso e alguém tem que dizer, olha, isso aqui é assim, assim, assado, dá o mapa da vida, e a gente só pode seguir. A gente não tem outra escolha. Eu sou um condenado. Bom, é uma dispensa criada. Se não quiser fazer, você só vai reclamar, porque não vai ter nenhuma solução. Então, o ser natural é isso, o ser natural. É porque tem gente que vai mais adiante, ele vê Deus como a lei da natureza. Você lembra do Edson Matanato, quando fez a filosofia da salvação? Há três proanos. Você lembra que ele vai encaixar com a lei natural. Então, tem gente que vê, como eu tinha falado, a pessoa vê, mais ou menos, como se fosse o plano superior, como se fosse uma natureza cósmica. Entendeu? Então, Deus não é o Criador, não é o princípio de tudo. Não. O cara confunde Deus com a natureza cósmica. Porque ela tem, ela, aí só foi, ela vê, se viria, mas aí, como é que foi formado esse planeta? Nossa Senhora, é uma porção de poeira cósmica, que é que não sei o quê, tal, aí foi se condensando, foi, foi girando, tal, aí foi, foi virando, aí daqui a pouco ela trocha. Então, para criar água, nossa senhora, para ter água aqui nesse planeta, veio a terra, deu um controle em cima da terra, e aí, porque ele tem que ver, né, vários cometas, várias coisas, com água para poder trazer, botar aqui que não tinha água. Então, você vê aí, era um pouco afastado, teve o sol, aí você começa, então, quando você vê isso, aí, tudo bem, você começa a encaixar, que as leis da natureza funciona dessa maneira, daquela, daquela, né, você não, você se plantar um caroço de abacate, não vai mais certo, no dia seguinte, não adianta, não adianta você ficar reclamando, que o, chegar, botou o caroço de abacate ali, aí, até cinco dias, vai lá fora, não deu nada até agora, não é para dar, meu amigo, não foi feito assim, não deu o que quer. Até o tempo certo, né, então, isso tudo, eu estou falando, se a pessoa for um zangão, não sei se a palavra zangão está certa, mas se ele for um mal-mordado, ou um cara que quer ser Deus, quer ser um criador, vamos falar assim, pelo menos, ele vai, ele vai se estressar todo, ele não tem sua opção. O ministro, o senhor, como ministro, já viu, assim, uma pessoa ter tal efeito na vida, ou não? Passar por alguma coisa que fez alguém, é assim? Eu, 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 eu Nunca você vai pensar que o espírito precede a matéria, nunca, é o contrário, a matéria precede o espírito, ou seja, é através de um dia você ter criado o cérebro, não sei o que, que você vai começar a pensar, que você vai começar a ter o espírito, é o contrário, entendeu? Então foi dentro da matéria, da criação da matéria, que chegou a gerar o espírito, então a partir daí você tem que entender, é uma natureza agora, qualquer coisa nesse tipo, foi isso que criou esse mundo, esse universo, essa coisa, então essa maneira de pensar. Isso é na visão do ateu. O ateu, por isso que eu estou dizendo, o ateu convicto, tanto é agora a minha filosofia, eu vou te entender, materialismo dialético e materialismo histórico, materialismo substantivo. Dialética é para mostrar o movimento das coisas, histórica é a questão da história, não é materialismo dialético é para atender a natureza, a construção da natureza, materialismo histórico é para mostrar a história da humanidade, entendeu? Então com isso eram minhas armas, aonde que eu caí? Na perda... Não, na minha doença. Ah não, na perda não, na perda. Quando a gente se separou, porque ela foi embora, eu vi que essa filosofia não dava conta do meio emocional. Mano, que coisa fantástica, que linda. Ah, tem que agradecer, foi outro instrumento, pô. Você acha que ia ter outro instrumento, que não fosse nesse caminho, ia ser difícil. E como você muda na vida de nesse ano? Bom, por causa da perda. Alguém te levou ou você foi? A mãe dele era vencedor. A mãe dele era vencedor. Mas... Não interessava. Mas é assim, é gozado. Eu acho que tudo a produz a ter passado. Acho que é tudo a organização de eles. Quando chega na hora, chega na hora... Mas fica armando para cima da gente, é incrível. Vai pelo amor, vai pelo amor, né? É, vai pelo amor. Eu não vou de ir para outro caminho, tem caminho. A pessoa. É, mas você sabe... Eu gostaria de dizer uma coisa que eu vejo da interesse das pessoas, por exemplo, no meu caso mesmo, em relação à religião, a nossa, pelo fim de vida, quando a restrição, são os próprios membros que te afastam. A maior parte. Presta atenção, senão você não está afastando. Presta atenção. Eu fui morar na ilha do... Um apartamento, que tinha um apartamento, duas, três casas. Um apartamento que tinha antes, era o Jorys Center. Não sei se você conhece ali... É... É, avô Apolindo. Não é, avô Apolindo. Alô Apolindo, agora foi a Mar gauche da Apolindo. E, avô Apolindo. É, avô Apolindo, naquele apartamento de Vallebido. De Varandões. Então, eu estava muito mal de saúde. Eu mal conseguia andar. Eu já estava assim, achando que eu falei sem parar. E nenhum médico excluiu, o que eu tinha. Um belo dia, eu falei assim... Quando essa igreja vê o que tem lá, tem que criticar o que tem por mim. Primeira coisa que a mulher falou lá na porta. Olha, o seu problema, sabe que é falta de medicação. A senhora vem pra cá, pra tu lhe dar uma maçoura, e voar uma maçoura, e voar uma maçoura. Resolveu o problema. Mas vai voando. Eu, eu não conseguia barrer a minha casa. O amigo era quem fazia tudo. Eu não conseguia barrer a minha religião de maluca. Eu que botei de perna de louco. E aí, como é que você fez? Quando eu voltei, quando eu voltei pro Brajaú, entendeu? Aí foi até quando eu me otorguei. Isso foi em 88. Eu me lembro direitinho, um negócio, o seu problema é falta de dedicação. Eu falo, você que é pra cá. E que... Como é que passou? Pra voar. O que pra mim é que isso aí era religião de maluca. Você vai encontrar muita coisa assim? Se a gente tiver... Se a gente tiver... Se a gente tiver uma coisa... Vou pegar uma coisa. Vou pegar uma coisa. Eu vou pegar só aquela uma... Pra você ver como é que... Tem repetido... Ups! Aí depois... Em 88, em 95, em 94, em 95... Eu me otorguei em 95. Foi com licença Fátima, que era colher da minha faculdade. Ela também era espírita. Ela era espírita, entrou. Aí um belo dia, ela me levou pra conversar com o Luiz Antônio. O que é ministro? Não sei se agora é... Não, não é ministro. Ele me chamou, né? Que era da... Lá, o setor de educação. E eu conversei muito com ele. Ele me esclareceu. Tanta coisa que tinha me emitido. Ele disse... Porque aí ele chegou lá, quando ele me viu, Eu tava vendo ali umas folhas no chão, Tinha essa mania de ficar catando. Aí eu fiquei catando lá as folhas, Botando em lugar. Aí, quando ele fala assim... Pô, Ana, isso é uma medicação. Eu disse... Ué, é isso? Aí eu falei pra ele... Não, pra mim, medicação tinha que ser pesado. Pegado é pesado mesmo. Gente... Meu amor, só foi de novo. Olha só. E eu ia também. Porque lá na grada regional tinha uma coisa de bom. Nós tínhamos cursos. Lembra? Vocês têm mais de um curso contigo? Nós tínhamos cursos. Então, eu me sentia mais à vontade. Aí vim pra esses Jorês. Fiquei em mim. Que não tem nada. Mas não tem nada porque não se deixa ter, né? Não se deixa ter. Exatamente. Exatamente. Não se deixa ter. Agora, as orientações também, por favor, né? É, né? Por favor. Parei só de falar só. Uma vez, vou tentar simplificar, é um pouco grande. Eu abri várias pras pessoas escolherem. E a Ilka? Alguém aqui não conhece? Você conhece a Ilka? A Ilka lá do de Grajaó ou não? Não, não é velho. É uma advogada, hein? Ah, não. Teve um advogado da África, chamada Antônio Casemiro Sambuco. E esses dois votados, dois votados, vão alcançar a felicidade. Que é o tema do texto. Que eu botei como texto na... No Facebook. No Facebook. Bom, aí teve várias conversas e tal. E o Casemiro falou pra mim. Bom dia. É tudo errado, assim. Porque... É... Fotografia... Não sei se é da bola. Não sei se é da bola. Você quer dar. Bom dia. Eu preciso da tua ajuda. Estou aflito. Morreu o meu primeiro filho. Eu cortei. Eu cortei. Você é messiânico? Eu não sabia. Não é? Se você for... Existe alguma igreja messiânica? É. Eu sou messiânico, sim. Mas sou muito seu admirador. Primeira providência. Eu falei. É ir na igreja messiânica e fazer os cultos messiânicos para o seu filho. Já estou fazendo a dor. Há tantos. Choro todos os dias. A minha mulher e filha também passam todos os dias chorando. Não estou pedindo orientação. Eu dei muitas duas publicações. Gostaria que não mandasse um que fala aquilo que estou a passar. Aí eu mandei dois. Conheça a vontade divina, que é a nossa questão aqui que está acontecendo. E... Esse é o debate mais difícil ainda. Se associar a uma morte no fim com a vontade divina, isso é mais ou menos. E depois eu botei o egoísmo em apego. Outra questão para ele. Ele é obrigado mesmo. Tudo isso que eu sei. Mas na prática a Estássia é muito difícil. Está insistindo que está muito difícil. E eu... Então no momento eu disse. Bom, eu te orei e depois passo a ministrar. Depois a gente passa a conversar mais. Isso tudo sem deixar de focar em restrição. Por que razão? Se o cara está no nível de apoio, está falando de coisa, não pode nada. Não está falando. É a conversão do aluno. 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 Aoeria, com suas oppositeias. No ponto de notou umеле. Na conversão do aluno. É... N sepertiio. No coração do aluno. E... O aluno tem uma famosa profissão. ? É o prio. É a conversão do aluno. O romano tem uma symptoms. O por que? Você não passa a s 진rar. É a pessoa de aluno. sobre o impacto da morte de uma pessoa especialmente querida que está inconformada com a perda e exclama. Eu não consigo entender isso, não podia ter acontecido. Por que não eu? Por que uma criatura tão jovem, cheia de vida, morre assim? O médico solístico, entreolviu o desabafo no corredor do hospital, respondeu Eu examinei o caso do seu filho e posso dizer do que ouve. Está dizendo por quê? Ele padecia, o que tudo indica, de uma má formação vascular e foi vítima da ruptura da artéria carótica interna, que a explicação do médico é retocava. Mas seria essa a resposta ao porquê do pai consolado? Acho que não. Isso me parece, mesmo que tentar consolar alguém, dizendo Por que o fulano faleceu e não o Beltrão? Então só me resta, por um erro espiritual, dar a você e sua família um forte abraço nos seus corações. Fique com Deus, meus santos e seus antepassados. A ele. Obrigado mesmo, amigo, por tudo. Meu filho morreu na energia da casa. Já começou a ter gratidão, porque o filho morreu em condições boas. Então consegui acertar ele. Olha que difícil. Como é que vai acertar o cara? Outra coisa. Aí vem o morrer de tédio e o de tiro. Outra coisa que eu escrevi. É que você mediu o índice de felicidade e estabilidade social no país, estudando as grandes polêmicas que o dividem. Um país que discute se está em ditadura e democracia, como aconteceu em Angola ao longo da passada semana, ainda tem um longo e sofrido caminho a percorrer. O mesmo se pode dizer no Brasil, em quase todas as grandes polêmicas dos últimos meses, tem que morir à extrema corrupção da sua classe política. Nas duas colégias, discute-se a guerra. Nos Estados Unidos, a ligação ou não entre a terrível tempestade que quase afundou o rosto e o aquecimento global e a lamentar das escolhas políticas do presidente Donald Trump, são todas elas discussões sérias, urgentes, fundamentais. O que dizer, porém, de um país que debate com vibrante entusiasmo, colocando nisso toda a alma e emoção dos mais dramáticos dilemas éticos. As qualidades e defeitos de dois livros de exercícios para a criança dos quatro aos seis anos de idade. Foi o que aconteceu em Portugal nos últimos dias. A publicação de dois manuais escolares, um destinado a meninos e outro a rapazes, com textos semelhantes, da mesma autora, mas ilustração de duas artistas diferentes, desencadeou uma melônia a troca de argumentos entre correntes inimigos. De um lado, os que se surgiram contra o machismo intolerável da editora, do outro, os que defendiam o direito das meninas a gostarem mais de princesas do que de carrinhos, e os meninos mais de futebol do que de bordado. A prodigiosa discórdia portuguesa não só comprova amplamente a tese inicial sobre a possibilidade de avaliar o índice de felicidade dos diferentes países através de suas principais polêmicas, como nos alerta para os excessos do pensamento dito politicamente corretivo. Países abraços com grandes problemas discutem grandes problemas. Países sem problemas discutem o sexo dos ângulos. Literalmente, antes desta grave questão dos manuais escolares, já me havia surpreendido ao assistir a debates éticos dos jornais portugueses nas redes sociais, sobre damas tão revelantes quanto a presumível fraculência de um jovem cantor. Países felizes são, regra geral, países chatos. A felicidade é irmã do império. A lista dos países mais felizes do mundo, o relatório mundial sobre a felicidade, da expansividade da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, é liderada sem surpresa pela Noruega, Dinamarca e Islândia. É claro que até nesses países podem acontecer brutais errupções de irracionalidade, como em 2011, como terrorista cristão de extrema-direita, assassinou 77 pessoas. No geral, porém, é mais cedo. Morrer de tédio do que ativo. Lembre-se que na Suécia, em março deste ano, instalou um inédito escândalo de corrupção. O deputado do Partido Conservador utilizou em benefício próprio as milhas acumuladas no cartão que o Estado oferece às parlamentares para uso gratuito dos transportes públicos no país. Ao que parece, o deputado corrupto terá usado os pontos do cartão para comprar um pacote de amendoim. O que acontece, irmã? Talvez, o ideal seja viver em Ógimo ou em Lisboa, viver lá, ler nos jornais brasileiros lá no Colão, assim não correremos o risco nem de morrer de tédio, nem de ter pouco, tampouco, no dia. Então, você vê que depois tem outras duas que faltam lendo, uma é da prostituta, e o outro sem ver da felicidade. E aí? Vai ler na gente. Se ciencialmente estiver agora, fica só. Prostituzão. O Teodoutor, que tipo de carma de vidas passadas uma prostituta ou nghĩa tem? As nuvens espirituais delas podem ser dissipadas através de suas atividades sexuais, ou elas, as nuvens, irão aumentar? Pergunta na menção. Nuvens espirituais nunca serão dissipadas dessa maneira. se isso fosse assim, então você deveria tentar começou a rir entendeu? aí o perguntou voltou mas elas fazem outras pessoas felizes por essa perspectiva não pode alguma dúvida ser dissipada aí o cara, a lição alguém que tenha prazer dessa maneira se sentirá feliz no começo a tristeza certamente seguirá logo em seguida se a pessoa pudesse ser feita feliz para sempre, estaria tudo bem mas esse tipo de felicidade dura muito eventualmente a pessoa irá pegar uma doença sexual, se a esposa descobre a relação haverá grandes problemas com a comunidade, uma hora de prazer se torna a causa de um ano de sofrimento quer dizer é tão nervoso, você vê se é alguém porque tem gente assim mesmo porque é gente tão implicada no no trabalho por exemplo é um adicto de trabalho então a gente sente prazer ele sente necessidade sexual então o que ele faz? ele também não quer ter um filho com aquela porcaria da toda pra ele na cabeça dele então ele vai arrumar pro instituto e pronto a pessoa com aquele problema volta pro local que dá a felicidade pra ele entendeu? aí tem um exemplo tipo de um nível de felicidade aquela felicidade mais profunda é a segunda mas ele também no nível dele ele tá contente com a felicidade que ele tem olha como é que é difícil você tem que avançar aí eu boto o segredo da felicidade quando o devolvo vai se orientar com o seu guru padre pastor ministro ele pergunta qual o segredo da felicidade? ele instrua não fazer isso vai acontecer não fazer postagens de política e nem comentar nada dos outros e se retrucar mas se retrucar esse cara mas seria correto ignorar tudo de errado que vemos no dia a dia? ou viria imediatamente? mas você quer ser feliz ou ser correto? se o devolvo não ficar feliz com essa orientação indico a leitura do ensinamento do Messias emensão intitulado o segredo da felicidade e espera que daí em diante venha mais ensinamentos do Messias do que ficar escutando a abobrinha de seu superior peraí 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 é felicidade e correção e correção é porque se o cara tiver muito interesse porque ser correto às vezes simplesmente que cumpre a lei e aí você fecha o olho e vai não, simplesmente porque eu concrerei não é completamente uma porcaria sim, se correto porque é uma questão de justiça de respeito ao outro eu queria dizer o seguinte a correção é muito difícil porque correção é segundo alguma coisa se é correto segundo a pílula tem que explicar a moral a respeito sim, de conta de moral pois vem isso depende do referencial do moral que você tem isso é claro isso é claro isso é claro porque a peça que ela sentou do Rousseau o Rousseau tem uma crença que os homens são bons a sociedade é o que faz eles ficarem mal ruim não é nada disso porque como ele é materialista ele não vê o nível espiritual para o pessoal não tem nada de as pessoas ficam vendo uma criacinha acontece isso uma criacinha acontece aquilo tudo é chatíssimo mas quem foi essa mulher o que fez para ele não estou dizendo que ele reivindou dessa maneira sim, ele entende mas se ele não tem o nível alto também então é aquele negócio que nem fica lá no sertão a família do sei lá do Esvaldo a família do o jargão um mata o outro aí o filho vai vai ficar essa vida toda porque não tem ninguém com nível espiritual fica um matando o outro então quando acontece essas coisas é chato chato até para a gente ficar falando as coisas mas nada acontece por aqui então tem uma razão ministro, quando o senhor estava falando aí de Deus que ele criou as coisas aqui dentro dessa barra que ela gosta de saber 27 é ligada ligada a gente estava falando sabia principalmente o erro em que se está baseado a cultura atual ficava impaciente quando pensava que ele fosse logo corrigido a humanidade deveria salvar e a felicidade reinaria no mundo aí ele bota aqui embaixo o mundo espiritual justamente é um terço considerado inexistente é mais importante que os outros dois juntos constituindo a fonte da força fundamental ignorando-se a sua existência jamais surgirá a civilização perfeita o fato do homem apesar do considerar avanço da cultura baseada no mundo material no mundo atmosférico não conseguir realizar o seu maior desejo a felicidade comprova muito bem o que estou afirmando quando nós falamos aí ela estava falando de Deus que ele coloca as coisas que a pessoa quer do jeito dele que é assim que é assado mas ele fala que tudo está no mundo espiritual tudo é regido que tudo que vem acontecer aqui primeiro acho que acontece lá para refletir que é o mundo material daí então tudo assim que eu falo eu acho que nem tudo é governado por Deus porque o nosso da ter passado também tem uma parcela você falou três coisas mas essas três coisas falavam quando você quando você está no mundo na terra mesmo você só vê duas coisas um espiritual um material quando você começa aí eu acho que no espaço você consegue enxergar o mundo da atmosfera quer dizer aí você tem um mundo material que é o mais duro que é o terra tem um mundo atmosférico que é o elemento água e você vai começar para o mundo espiritual aí quando você começa a querer ir mais longe aí você começa a ter o mundo material o mundo espiritual o mundo divino quando você vai mais longe eles chamam esse mais longe para o universo para ele para ele para ele até o sistema solar então o problema que o mundo divino para ele que é o elemento fogo ele está no sol está exatamente nas manchas solares então é dali que ele tira o elemento fogo o jorei as coisas todas e o elemento água ele com o fogo eles dão eles dão a questão da energia isso tudo quando você vai para a terra precisa alguém para colocar na terra a energia na terra então são essas três coisas que então a rigor mesmo no mundo divino você está no plano no plano superior mesmo você está com o mundo divino mesmo lá na frente aquele quase 180 camada 180 para 120 lá tem o abaixo do mundo divino é o mundo búndico porque tem muita relação no nosso antepassado também com a nossa vida aqui não é só a Deus que determina eu acho que tem muita ligação é como o Maui esmagador de nosso antepassado ele deu muito forte eles estão no mundo espiritual porque assim se aqui está o mundo material aqui está o mundo espiritual é claro que aqui no mundo material tem o mundo espiritual aqui está o mundo material mas tem o mundo espiritual que envolve o mundo material o mundo divino envolve os três o mundo divino também está no mundo material então agora o problema tem várias coisas aquele exemplo do mundo divino estar no mundo material só o sagrado é um pedaço do mundo divino tem várias coisas que você começa a preparar você faz isso para receber para que o mundo divino se instale se você tiver uma tua casa e você vai botar um altar do lado se tiver cheio de ter de ar cheio de não sei o que não tem ninguém mais lá porque o mundo já foi embora você tem que criar as condições ideais tem que ter flores tem que ter essas quadraduras que a gente já conhece limpia do martinho a portina tanto é que a igreja tem que ser assim porque se não for não atrai não atrai porque o espírito de luz já foi embora não vou ficar aqui nessa sujeira entendeu então assim a igreja as coisas acontecem primeiro o mundo divino depois a gente então Deus não pode assim delegar para instâncias abaixo tomarem conta e tal daí nossos antepassados tem uma ligação de tudo Deus é o criador você pensa quando você fala de um espiritual você faz assim é o divino está não mas pensa o seguinte quantos estão no nível bom é claro entendeu é que a tendência de achar que tem antepassado é coisa boa não 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 por isso que a gente às vezes tem que ficar cuidando deles porque eles não tem condições de cuidar da gente deixa eu fazer uma pergunta eu não sei se é pertinente a isso provavelmente não deve ser mais a reencarnação porque a reencarnação então eu tenho um antepassado que já reencarnou e aí se eu faço isso você pode dar uma luteirinha para ele se eu faço é para ele não não é para ele é e ele já está reencarnado em outra família e aí você olha para o diabo do cara você fica com raiva porque se você for materialista você fala assim pô por que esse veganista aí ganhou na loteria ou não esse é o refugo é um bando de gente tendo gratidão para ele mas de qualquer forma ele foi bom então para ter gratidão um negócio que fala da deusa da sorte muito legal isso eu marquei quer ver porque agora falou da loteria a sorte é bastante irônica no meio do que aleatoria tem um que pelo menos que as pessoas que terem as pessoas que o que não o que a gente quer o que Convém segurar o exato instante que se aproxima, então vai ficar alto e penados. O mês passado, fez 56 anos que meu pai morreu. Aí eu fiquei assim, se eu rezo para ele, ele não está mais lá, ele já é o Joãozinho. Ah, você está mandando luz para ele aqui. Daí essas pessoas, às vezes, que estão vivendo aqui, que ganham, são afortunadas. Eu vou brincar bom, mas é sério. Não deixe de fazer, não, você acha que... Não, eu não tenho risco de estranho isso. Você pode estar fazendo para você mesmo. É verdade. Quem disse que você não é? Ah, eu sou. Porque quando ele morreu, eu já estava ganhando. Ah, senhor, não digo assim. A vida é de que é, está pronto, ancestral, não sei o quê. Vamos fazer, porque foi. Outro dia eu estava falando com o Charles, que a gente teve permissão de fazer três cultos de 50 anos de falecimento, da minha avó, do meu avô paterno e agora do avô dele paterno. E aí, o que a gente veio fazer é o sorensacho dos 50 anos do teu avô, que vai ser agora dia 7 de setembro. Mas a gente tem que pedir antes para fazer em Guarapiranga e no Japão, né? E ainda perguntei para o Charles, caramba, será que o avô João, será que o meu avô Orlando, minha avó Ana já estão reencarnados de novo? A gente não sabe. Pois é. Porque são 30 anos, Geraldo. É. 30, sabe? É, 30 anos, fez um aprimoramento e tal. Começa a ter condições de se vir melhor. Quem vem apressado... Ai, 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 não. Quem vem apressado, comecei. Não, vai passar mal. Não, vai passar mal. Passa mal. Comecei, passa mal. Mas tem outra forma da gente ver... Eu botei aqui assim... Ah, tem uma coisa que fala do dinheiro aqui, que é bacana. Eu gostaria que vocês completassem Vou botar pontinho em pontinho Exercitar seus Aqui em pontinho em pontinho Exercitar seus Na potencialidade máxima Exercitar seus Na potencialidade máxima Respeitando completamente seus Interpassados Interpassados Sabe o que acontece? A gente sempre escuta falar Eu sempre boto finalidade em definição Porque é para explicar os três F Para o pessoal não esquecer É forma, função e finalidade Forma, função e finalidade Mas é pode, sabe? Missão, função e formagem Função e finalidade Os valores, eles estão de acordo com a finalidade São os valores O que ela falou é verdade São os talentos Exercitar seus talentos, ou seja É a forma e a função Na potencialidade máxima Respeitando completamente seus valores É a forma e o que ela falou é verdade Olha só É difícil E eu te dou Seus valores são pregos Parafusos e parafusos Seus talentos vão ter que ser Chave de Parafusos, né? Martelo Tem que ser um bom marceneiro Se você usar errado Estou brincando Estou brincando Se você usar errado O martelo para parafusos não vai dar certo Se você está lento o martelo Você está jogando Desperdiçando Desperdiçando Desperdiçando, né? Entendi Muito legal Então a gente tem que Aí depende do que a gente Dos valores que a gente tem Valores de quê? Porque se você tiver valores Como eu falei ainda há pouco Você só quer ficar rico Não sei o quê Você vai bater os teus talentos todos Vai usar o teu pensamento Você vai usar tudo assim Inteligência de nova Calculista Para chegar lá Dá a roubada no Você já reparou A bula A bula Nunca deixe ninguém Que possa ficar na posição dele Perto dele Não deixei um estrói Ele sempre tira uma maneira De o cara acabar preso Todos eles já estão acabando presos Quem não deixou o Silvio Gomes? Ah, ele deixou o Silvio Gomes Porque se deixar o Silvio Gomes O Silvio Gomes é mil Um milhão de vezes melhor do que ele O cara é mais articulado Tem mais experiência Experiência de tudo É porque ele já foi vereador Já foi deputado estadual Já foi governador Prefeito Já foi ministro Ministro disso Já foi ministro Não tem jeito dele que se comparar O Luba só foi sindicalista na vida Enquanto o presidente Ele não quis votar no seu voto Ele dava Ele dava O que ele falou O que ele falou A gente pegou Um não são isso Mas ele falou Que o Silvio Gomes Que o Silvio Gomes Que a gente fez Eu digo Eu falei Que o Silvio Gomes ele falou que queria perdoar todas as pessoas que tivessem no SPC 63 milhões de brasileiros estão com nome no SPC queria tirar porque ele fez assim eu vou tirar todo mundo toda essa gente vai sair do SPC eu recebi um postzinho do WhatsApp com esse recorde do negócio e aí depois aqueles coisas que a pessoa fala assim 63 milhões de pessoas no SPC e vai tirar o cara tá lá no SPC olha a esperteza muito esperta usa o Bolsa Família agora o Bolsa como se fosse igual o Bolsa Família que você tá falando mas ele tá botando uma outra coisa né vai ganhar as pessoas então é esse Brasil que a gente tem e o povo acredita e as pessoas não é porque assim o que veio pra gente aqui aquela piadinha sem crítica desse mundo é evidência histórica a gente tinha os indígenas aqui mas a que nível que esse indígena estava lá não tava nem no nível dos astecas dos outros ficavam matando os outros matavam mas eles tinham uma civilização a gente aqui não saiu de ópera nem no tábua nem no tanto que outros ali do antes ali né os ícronos né você vê a postão que eles fizeram a gente não fez nada disso arrastou lá precisando não o任 e não fez nada não tem ninguém mas não faz nada não tem que ter que ser com a gente lá e não só recebe a gente aí a gente aí de óculos que tem que ter o tempo no ano no momento do que o povo vai gravar a gente aí o que o povo aqui não tem que ter um país cheio de recursos, né? Que nível espiritual? Me diz assim, qual o índio, qual o português, qual o africano, que ganhou algum prêmio 9 significativo? Pegar o prêmio 9 da paz, isso aí, pra mim, você está numa masculinopação lá geral, aí um cara se mostra mais ou menos, aí você vê o prêmio 9 da paz. Mas isso aí não tem racionalidade nenhuma. Racionalidade diferente de você. O prêmio 9 da paz. esse povo. Ele está correndo o risco de se vacilar agora. Caramba! Olha, nós já estamos na banca a volta. Essa que é a verdade. Se você botar em as dívidas, as coisas, a gente não paga. Estou deixando até de ouvir. Então a gente está numa situação que a gente não pode brincar, por exemplo, se fosse o caso, brincar de ter Lula de novo, mais de 12 anos, não dá pra ter essa brincadeira. Essa brincadeira não cabe no Brasil mais. Entendeu? Mas e o povo? O povo. esperto, nunca ouviu falar aí, vai tirar do SPPC, vou botar nele. Eu sou paciente, eu sou acredito até, sorriu, falou, que se ele se eleito, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar o Lula, ele ia estar no Lula. pra ganhar o de volta dos petistas. Outra piada. Mas os petistas fizeram lá no Coenho. Ele queria pra... Quem é o Lula? É. O Lula manda que acabou. O resto do peito mesmo. Não tem que ver. Se eu sou da recebeu a Coenho, a Monja? Não sei. É o cara que eu disse, se é feitinho. Tá. Você botou no frio? Não, eu não sei. O que que o Tásco está aparecendo? Nada no Vizinho. Não, não está feio, não. Pois é, mas deu uma melhoradinha. Deu uma melhoradinha? Deu pelo menos o vento. E eu venho respirando. Tá bom assim. Põe um pouquinho de ar mesmo. Eu acho que pra ela ficar melhor. É que eu não consegui saber onde é que eu tinha que apertar. Vamos dar parada no café? Vamos dar parada no café? E aí, amanhã, levanta, vai lá. Bom, Deus, amigo. Vamos lá. Ei! Vamos lá. A sorte e o destino de cada um vai depender do nível que o seu encontro se encontra. E como é a nossa caixa, né? Não, é o correspondente da partícula que tem na gente lá no espiritual, né? Eu mostro aí o seguinte. A sombrazinha, assim. É o fio. Você tem o nosso. É o fio. É o fio. É o fio. É o fio de prato. É o fio de prato, fio de brosa e de ouro. Não é isso? Isso ali é muito bem. É isso mesmo. É o fio espiritual. se liga espiritual para o corpo espiritual e o corpo material. Depois tem a alma com o corpo espiritual. Cada um tem são fio. O fio de brosa e o fio de ouro. Mas está vendo-se o curso do senhor que tem que saber essa linha. Não podemos ficar para trás, né? Não está pensando o quê? Surpreendeu. Muito obrigada. Esse é o ponto que a gente tem que trabalhar na gente para a gente poder subir o caminho espiritual. Você quer ver uma coisa? Quando o professor fala aqui. Porque você vê da felicidade e tal. Tudo bem. Mas assim, se você olhar como você pensa. Lembra como depende do seu pensamento? Na medida que você pensa, você então aquele pensamento aquele mundo que ainda não porque é pensamento, palavra e ação. Quando você pensa você acaba criando por palavras escritas ou horários e tal. Você acaba criando um mundo. E depois você passa para a ação. Na terceira fase. Então o problema você quer ver como é que é interessante? Eu até podia falar em relação à minha mãe de situação. Eu não vou para a gente botar assim, entendeu? eu tinha meus filhos, mas eu acho que eu posso pegar uma coisa também mais hipotética. Se você pegar duas crianças e eu vou fazer uma arte e você pega dá uma bronca neles e diz vou para o quarto e vou assistir a televisão. E o ar porque está muito quente ali. E eu vou lá para o quarto. a garota que eu botava se fosse um garoto e um garoto a garota começa a chorar e o garoto começa a rir. E entre outras risadas ele está rindo por causa que ela está chorando. Aí vem a questão. Se eu estou mostrando assim o que aconteceu com meus filhos assim não é diferente mas o que a gente está olhando ali? É porque ela enxergou que ela estava de castigo. Ele não enxergou nada disso. Ele está rindo porque ele viu que estava no ar condicionado podendo ver televisão da vontade não sei o que ele estava rindo porque ela estava chorando. Não tem razão para chorar. Então você vê o homem depende do seu pensamento cria uma ideia de castigo ou uma ideia de recompensa pode ser. Então você vê que isso vai dar a ação vai dar o ser vai dar o ter essas coisas todas. Então a felicidade ela às vezes ela depende de como você pensa. Se você estiver às vezes passando por um perrengue qualquer mas depende da forma que você pensa você pode ficar feliz. Não tem problema. Às vezes a pessoa não está sofrendo nada mas da maneira que... Poxa, eu fico doente estou sabendo que isso está sendo uma... Purificação de casar. Ficar feliz da vida. Mas é difícil. É. Mas isso também depende do sentimento de cada um. É, porque o pensamento é razão de medo. para aceitar uma doença e achar tudo ali entre aspas normal que é para a nossa evolução tem que estar muito difícil. É difícil. É muito difícil. Isso é uma das grandes novidades. O Messon falou que a doença é um processo de purificação. Sofrimento é um processo de purificação. É difícil a gente pensar isso porque a gente não entende da justiça da vida. É, o princípio do Brasil é muito atuante na gente. Tanto é que às vezes você... Prazer para muita... felicidade para muita gente o Senhor o nosso falando aqui e pelo prazer. Mas ministro a gente também teve um nível espiritual bem elevado e acho que a gente começa a entender Deus. Assim. Muito bem elevado. Você vai entender. como você tem que estar muito elevado. Não, acho que talvez... Entendeu? Você vai entender Deus. É questão de nível. Mas você talvez consiga entender o mecanismo com que ele deixou aí para você se divertir. Sim, mas aí olha só. Desculpa, estou falando. Não, estou entendendo. Você já pensou você querer ver teus filhos passando fome sem o que da noite para alimentar? É, muito complicado. Há gerações espiritual. Ou perder um filho também voando. Não fala. Há geração. Entender que isso é bom que Deus fez, é difícil. Tem que ser muito papapã. Tem. Difícil. É, muito difícil. o segredo da felicidade está na aceitação da lei da concordância espiritual e da lei da purificação. Oi. Que é exatamente no item agradecer tanto na saúde quanto na enfermidade. Foi um forno. Será que quando essas adversidades vêm posso usar o Zé? Por exemplo, no caso da Ana com sofrimento atroz. Você diria que aquela pessoa no caso da Ana estaria preparada para isso? Não, tudo bem. É, preparada que eu quero dizer assim, ninguém está preparado para uma coisa dessa. Mas estaria à altura desse sofrimento? Não sei se eu estou me fazendo parada. Não, você está só entender o problema meu que eu não posso dimensionar isso. O sofrimento viria de acordo com a capacidade de cada um crescer com aquilo? Morreria. Aí eu te queria demais ver. Não, aí você quer ver? Até Cristo na cruz perguntou para o ex-pai por que me abandonaste? É, mas é assim. Não é fácil. Se uma pessoa vamos botar um pouquinho para trás para a gente poder entender uma pessoa em determinadas condições para responder isso. Então, se eu fosse um pouco uma pessoa para o ex-pai fazer aqueles... Porque o cara quando é muito bom ele corre lá para cima. Quando é muito mal ele vai para baixo. Aqueles em beijão eles fazem um aprimoramento de 30 anos geralmente na média. E se falamos que aqueles que não querem fazer ele pode e nunca lhe fazer. Não quer deixar as casas não é o que? E aí quer reencarna logo por ele ou para a família que fica estudando qualquer coisa desse tipo. A pessoa volta volta e volta assim. Des preparado volta com algum comprometimento pode ser. Aí pode até ter doenças a gente conhece. A gente conhece a sequência. Vamos botar menos para poder ficar assim. A pessoa está mais ou menos e tal mas ele veio para pagar várias coisas porque ele não pagou lá. Ele não simplificou. Então aí a pergunta essa pessoa estará preparada? Provavelmente não. Entendeu? Agora a pessoa que fez tudo direitinho não sei o que ainda resta no acordo que ele fez pela lei do cargo porque é assim o carro tem positivo e negativo mas vamos dizer assim lá no acordão você chegou e disse não eu acho que diante das marcas que eu tenho eu acho que pagar mais um strepinho aqui eu compro melhor é melhor para mim e tal isso aqui não porque eu não aguento mas isso aqui acordos feitos não sei o que e tal pode ser até na hora que você tem na terra encarnado você possa desistir mas é um problema porque tanto é um grande desacordo é um sexo ali o cara vem para lá e seio para ser outro e daqui a pouco for muito mulher e não quer se meter a isso então é um problema sério essas coisas mas aquele atrasadão aquele vem despreparável então qualquer coisa qualquer dorzinha mesmo qualquer dorzinha não precisa ser nada é uma dor no pé não sei aonde o cara vê aqui um tremendo não quer sofrer estou pensando também por exemplo estou usando a Ana porque a gente conhece a companheira que existe nesse acordo é que a Ana perdeu o filho ela sabe eu acho não sabe é nesse acordão usando outra vez a situação da Ana não haveria um acordão do espírito da Ana com o espírito da Luciana porque as duas juntaram a força o marido todo mundo a família todo mundo ninguém está ninguém está de alegre ali ninguém está assim sem ter uma com a participação de filhas filhas no caso da meta está todo mundo mesmo então não vai ter sofrimento porque vai ter que superar isso é um quer dizer essas escolhas se como é que eu vou falar a palavra que eu quero não sei não são escolhas únicas elas são escolhas de um grupo tem passado também tem passado também é mas eu acho que não 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 é ótimo é ótimo porque eu penso assim eu acho que o problema está em mim eu que tenho que passar tudo isso por quê? olha só eu perdi minha mãe ela tinha 44 anos e não estava ótima um mês e dois dias depois meu pai com uma bala perdida já no tempo do antigamente morreu também entendeu? eu tinha muito poucos anos eu estava grávida da Patrícia que nasceu de oito meses para mim entendeu? então eu entendo pessoas chegadas ali quando eu penso que a minha filha está ali vai ficar bonita vai ter uma vida boa não sei o que aparece esse câncer meu irmão seis anos ela está livre não ele veio e veio com força total aí foi quando eu vi que aí eu dizia para Deus não seja feita a tua vontade se for para ela continuar viva sofrer leva aí hoje em dia eu me questiono semana passada mesmo eu estava na minha terapia falando que eu estava me questionando eu me sentia culpada quando eu disse para a médica eu não quero a minha culpada porque ela ia ficar cega afasta e com problemas motores eu disse meu Deus para que eu vou querer essa criatura olha que magnanimidade é essa palavra sim mas até que ponto eu fui realista ou fui má a gente já assistiu foi maravilhoso nos últimos tempos a gente já assistiu tantas pessoas a gente chama de procedimento da morte porque assim é muito difícil a gente tem conversado até vários é muito difícil a gente ver assim uma pessoa no estado de comprometimento já alto ser entubada e conseguir sair daquilo a pessoa entubada depois tem que fazer uma gestoria não sei o que para durar dois meses e aí depende do quanto o corpo é forte para resistir ela aceitou isso essa minha decisão talvez vocês não vieram juntas para passar é uma coisa básica se você não aguenta você não aguenta isso é o básico não adianta você querer ficar porque você quando a pessoa não aguenta porque não aguenta mais então não aguenta mais não adianta porque o que ela fizer a partir do não aguenta mais vai ser negativo você vai ter paciência vai ter vai ficar um monte de coisa você não vai poder constituir uma de uma hora para a outra no espírito no tamanho eu por exemplo coloco na minha posição eu vou com a minha mãe estou indo vou indo mas até um certo ponto quando chegar o momento que o Nau vai lutar mais eu não tenho quer ver um homem eu não sei se vocês conheceram aquela você deve conhecer aquela aquela doutora Sônia que ela lá da lá da Itabaiana que é a Salmirante acho que chegou a Salmirante ela a Salmirante o cavalo e andava em motoca não sei o que não tinha operado não então ela a primeira vez que eu conversei lá com ela tal ela já não toca relativamente e já tinha internado o pai no asilo não tem pessoas que aguentam mais mas em outros países isso é muito natural nós é que encaramos isso como uma responsabilidade porque uma das coisas que está acontecendo agora que é complicadíssimo é o seguinte você vê eu sou novo? não daqui a pouco eu não sou novo me tenho que cuidar uma pessoa que está vivendo noventa e noventa e quatro anos então minha mãe nunca pegou nunca cuidou de ninguém entendeu? então para ver que a pessoa tem uma grande maldia não cuida de ninguém então eu estou ali vou envelhecendo ela vai envelhecendo também querido eu vou me despreparando e ela também mais né? então até que ponto eu posso aguentar a situação dessa? não sei eu estou vivenciando estou sabendo levar as coisas e tal uma das coisas que eu sei levar querendo é do tipo não entrar porque o velho ele começa chega a um ponto não é todo velho mas é o mesmo o velho vai ser assim ele vai perdendo a atenção das pessoas vai perder quem quer conversar com o velho só se o velho for lúcido não é que a minha mãe não seja mas o negócio é o seguinte não tem um papão não é nada entendeu? então assim fica difícil então uma das coisas que eu vejo eu sempre falo para mim o último reduto do velho é na comida vai reclamar da comida não sei o que as atenções que ele tem ele não vai reclamar porque o que ele quer ele quer chamar a atenção porque ele é um jogado ele fica ele fica assim abandonado porque sabe eu faço esforço de pedir assim não faço muito mas faça a gente faz algum para pedir meus filhos que ligue para a vó os netos nem falam os netos são bisnetos bisnetos são uma coisa tão longe e aí a gente vê no cotidiano da gente você pode ver vocês o quanto cuidaram de 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 afor de de afor a gente mesmo ia ia ir ali os outros ficavam responsáveis ficassem a gente não dava mais atenção então é um problema sério a gente a gente não tem um a gente não tem uma uma cultura para a gente não só para dar sustentação para o velho dizer não você faz isso vai naquele lugar para se divertir não tem estrutura nenhuma para fazer isso então a gente fica todo mundo tentando se livrar mas no Japão é diferente ah sim mas aqui não aqui só tem um um bocadinho lá de São Paulo mas aqui no Rio mesmo essas coisas não tem mais nada aqui o velho é respeitado antes dele envelhecer os filhos já nem sabem mais é estorbo velho estorbo então quer dizer que chega um momento na vida é o seguinte essa é eu tentarei tomar qualquer uma assim não aguentou não está aguentando não faz sim mas no meu caso é diferente não era diferente porque veja só eu poderia deixá-la mais tempo aqui em medida mas eu fico não problema eu vejo a gente falando nessa possibilidade de você estar envolvida numa situação dessa de um núcleo familiar uma responsabilidade entre vocês duas nessa reencarnação é como se você estivesse liberado a sua eu falei eu liberei eu falei você acha que está liberado isso aí Ana isso é de uma anel materialmente o hospital não se responsabiliza quem tem que se responsabilizar é um familiar então a pessoa se sente com uma responsabilidade enorme agora você tem uma espiritualidade e tem um entendimento do que ela está passando ali então no momento que você diz eu não quero isso eu não quero isso ele já me falou um dia se eu tiver que me entubar e fazer traqueostomia não sei o que eu não quero eu não quero porque a gente vai acumulando experiência de vendo pelo que os outros estão passando eu não quero A leutanás é prolongar uma vida que é um recurso que a medicina tem, de aparelho, meu tio ficou lá com trateostomia, não sei o que, dialisando os dias todos, os dias todos, os dias todos, e os médicos vendo que a coisa não ia evoluir, aí começaram a fazer o processo inverso. Vai tirando aparelho, vai dando morfina para pessoas não ter dor. Aí o próprio organismo vai entrando em falência, a causa da eutanásia. E vai entrando em falência naquele processo natural. A eutanásia é quando você mata. O eutanásia você prolongou, o organismo não correspondeu, Não correspondeu, e aí você tem que começar a atirar as coisas. Agora tem o suicídio assistido, ou seja, é outra coisa. Mas você viu que você deve ter sido, não deu pra nada, não deu pra ser isso. Porque ninguém matou a sua filha, foi retirando os procedimentos que a gente tem. Foi isso, não é? Ela não prolongou com traqueostomeiro, intubação, não sei o quê. Não, 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 não. A minha tia, ela carrega também uma coisa mal resolvida com ela, uma culpa. Ela internou meu tio, meu tio tava passando mal, problema respiratório. Ela foi pra uma emergência de um hospital com ele. E aí era muito tarde da noite. E aí a moça falou, não, ele vai ficar aqui na emergência, a gente vai subir com ele, se precisar, não sei o quê e tal. Quando ela chegou no dia seguinte, meu tio já tava entubando. Então, a minha tia dizia assim, será que eu estivesse lá, não iam fazer, não iam entubar o uso dele, não sei o quê, ele podia, entendeu? Não, 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 assim, não é, né? Eu fui pensando, será que ela, o espírito dela, no caso, não tá pensando que eu fui… Bom, mas, vamos conversar, vamos conversar sobre isso. Como era de vocês tão forte, que vocês vieram preparadas para isso? O que foi? Você está doida? Deixa eu colocar as questões em relação a ela. O ideal mesmo é que a gente quase não fala sobre a morte. Então, quando a gente conversa sobre a morte, espelha o que a gente mostra a vida, fica muito mais fácil para quem fica. Quando a pessoa fala para ela, estou nesse negócio aí, me liga essa porcaria aí, porque eu não quero ficar vivendo essa situação não. Então, ela fica à vontade. Quando você ama que é o seu caso, você não, talvez eu tivesse conversado com ela, você não sabia o que ela gostaria ou não. Por isso que carrega essa dúvida, você carrega essa coisa disso, porque você não sabe aquela por aí. Aí, você tem que tomar atitude. Aí você toma atitude de quê? Bom, não quero ver ela ficar sofrendo, porque foi isso que eu tomo atitude. Eu queria ver ela continuar prolongando o seu caminho. Principalmente, diante do que a gente conhece, que eu chamo de procedimento da morte, a gente sabe quais são os passos, claro. Quatro, quatro, quatro. Vai embora, vai embora o máximo alguns mesinhos só. Eu vi a Joel, a esposa da ministra Nilda, eu vi o tio. E, depende do potencial que o organismo tem de sustentar. O Joel ficou 51 dias, numa UTI, e tracostomitizou também. E o que ele, afinal? Não, começou com uma falta de ar, de ar, uma coisa assim. Mas, demais, como se fosse uma pneumonia. Pneumonia, é. Eu me lembro, o Joel, eu dei de... Eu tinha foram 27 dias, né? O pessoal até agora, assim, em torno, vamos chamar em torno de um... O meu pai foi uma semana. Uma semana. Mais ou menos... Mas a dele era uma leucemia. Mas eu não sei se foi muito tempo atrás, porque agora... Tem, tem 46 anos. Não tinha nada. Agora não. A transfusão era de braço a braço. Não, agora tem... Com certeza. Mas, segundo a informação na época, no caso específico dele, Mesmo que fosse agora, eles chamaram de uma leucemia galopante. Era um negócio... Bato de rosto. É. O que foi ótimo. E a coisa começou a ajoelhar de um... Um quadro, minha irmã até que está com ele agora. De um sagrado coração, que ganharam do casamento, meus pais. Então, eu ajoelhei, eu falei, que é a cabelona. Graças a Deus, cabelona. Bom. Tem mais coisas aí. Então, 15 para as 4. Tem, assim, a última coisa que fala é o negócio do dia da felicidade, né? Momento futuro, que as pessoas... É, o dia da felicidade. Ela, hoje, ela está em setembro. Compa. Nas duas últimas, finalzinho da 39 e o 40. É, nesse dia da felicidade, já não vou, botando aí, lá. Outra... Ah, cristal. O dia da felicidade era 23 de setembro. 23 de setembro. É, início da primavera. É, início da primavera. É, início da primavera. É, início da primavera. Então, assim, as cenas, a música, as coisas todas que eu faço, os artistas, o que eu queria falar, tal. E nós tivemos alguns problemas. É, o primeiro problema, vocês não vão perceber aí, mas prestar atenção, vai ver aqui. O texto era muito longo e a pessoa não conseguia decorar. Entendeu? Não, não é, não. 2 de março. 1, 2. 3. 3. 4. 4. 5. Vinde de março. 5. 5. 6. 7. 5. Esse pessoal muda, se ajusta e tal. Aí aconteceu várias escolhas interessadas. Isso foi feito lá no que nós, na nossa sala lá no Rio, na Universidade da Ufa, o dinheiro em chá, 24. Era uma casa que o pessoal fizeram, um local para ser cultural. E aí o que eu fiz foi o seguinte, o jogo de cena, eu botei logo no início, não sei se eu me lembro, me lembro que ele era um artista, um ator e tal. Não, eu entendi demais. Aí ele ficou, a gente fez ele, botando uma coisa como espécie, você estava lá, você estava lá, uma jogadora, aí cheio de sangue e com aquele saco de medido e ele deitado na porta. E o pessoal foi entrando, foi vendo ele ali, entrar na porta. Sem conhecê-los. Sem conhecê-los, porque ele estava completamente... Modificado. Modificado. E a ministra Adelson, por exemplo, chegou perto dele, foi a única que chegou perto dele, olhou para ele, aí começou a ver a ministra Adelson dele, entendeu o que quer, sentindo que aquele sujeito estava ali na porta e tal. E os outros entravam, de alguma maneira, se esquivando, se entrava, aquele mendigo não acordasse e tal. E... E ele... Quando a gente treinou antes, ele chorou uma beça. Porque sem querer, o texto que eu fiz, era o que ele estava me versando. Entendeu? Então acertou e encheu. Aí... Estabelevenção? O que eu tinha escrito. Mas não esse nível de... Dessa... Eles estavam lá... Eles estavam tão emendigo, mas assim... Sim. Dificuldades financeiras... Ah, sim, sim. A situação da família, como é que eu olhava para ele. Que ele mora... Morava no Lima da família, mora em outro município. Entendeu? Tem os filhos, sente saudade. Então, acho que era um rolo só. Vinha gente, então... Eu procurei gravar as coisas. Todas as... Ele teve várias manifestações. A Joel também manifestou. A Silso. E vários outros que estavam tudo gravados. E a coisa rolava. E também estava gravado para ele. Então, ele ia fazer... Ele estava escutando e estava lendo ali. Então, não dá para perceber muito essa situação. O mais interessante ali, incômico... Foi que o... Não sei como chamar assim... Minha filha tem um... O que que é ele? Um namorado eterno? Um namorido. Um namorido. Um namorido. Um namorido. Então... Ele... Naquela ocasião era assim... Era até chefe de uma grande empresa internacional e tal. Então, ele estava sentado. E esse mendigo foi sentado ao lado dele. E ele com uma... O cara tinha recebido umas flores, sei lá o que. Com aquelas flores ali na mão. E ele olhava para aquele mendigo. Coçava a cabeça. Ficando assim... Pô, que merda que esse cara veio fazer aquele... O que que ele vai fazer? Porque a gente não sabe o que que o mendigo vai fazer. O mendigo entrou no lugar errado. Bom... Então, essa que é a situação. E aí vocês... É... Vamos escutar isso aí. Depois aí... Quem quiser comentar ou... Você vai colocar... Mas aí as pessoas que estão em casa assistem também... Como é que é? Ah, tá. Dá o link para ele? Dá o link. Então, pessoal, olhem. Se prepara. Se dá uma ideia da lei mesmo. Quando você quiser... Não, tem que falar o link. Porque... Não tem meio de todo mundo que está assistindo. Não tem meio de todo mundo. Não tem meio de todo mundo. Ah, vai postar no Facebook. Espere de todo mundo. Todos vocês... Que são o nosso amigo do Facebook. Que estão assistindo... Por favor. A gente vai botar um link. Que esse link... É a nossa pecinha chamada Dia da Felicidade. E nós estamos aqui e vamos assistir isso também. Do TV. Mas a gente vai assistir de uma forma diferente de vocês. vocês vão ter que, quando sair aí no seu Facebook esse bel link, vocês apertam ali, então vai disparar, e a gente vai começar a ver junto meu amigo tem que catar meu amigo tem que catar também, aguente um tantinho tá, saiu pode jogar lá vamos tomar não voltou tem que ter uma introdução aí você põe o link no Facebook, depois você põe o DVD aí pra gente assistir que aí você ama dá pra você tem época que a gente diz assim eu já tenho uma mãe e já basta tem que ter amigo, namorado em casa como os três vieram lá pra deixar o namorado cada um passou da linha de três olha já costuma adianta vai dar de bunda se adotar se quiser vai dar de bunda semana mancha e isso que eu sempre falo nesse curso que é Juliana Juliana e Saulinha te amarelo você mora onde? que eu vou mandar uma resposta não vai na minha rua não viu a pequena naquele vídeozinho da cobra lá do Grajaú a Tereza disse que já recebeu de dez pessoas de fé dentro de mim é a camisa da cobra em nome? é o nome deve ter vindo lá daquela reserva fugiram do traficante fugiram do traficante a cobra desceu vocês têm que chegar pra cá não sei se vocês vão ver eu acho que eu vou ter que parar ela se você já vai para a mulher respirar se a segunda vai virar um pouquinho e eu vou ficar aqui não está somando na mão não tá vou falar na vontade não é um cara que morreu que se machuou essa é a filha da água essa é a filha da água eu não vou esquecer não 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 você vai esquecer eu não vou esquecer não 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 aberta ah eu não não Agora a gente faz pano húmedo. Só um pano húmedo. Nada disso. Nada desses produtos de limpeza pesado, não. Só um pano húmedo. Esse chão aqui é maravilhoso, só um pano húmedo. Quando aquele sono suja, sabe? A gente nem está pensando em passar um produto. Estrada. Não, estou dizendo assim. Você pode passar faísca aqui. Não, não pode. Pode passar? Não, pode não. Ele está brincando com você. Se você passar faísca, ele não compra outra. Você põe na mesa ali cada poeira. Tudo que vai querer é que ele está pegando. Se o nome é que está feito é alguma rua. Colocou um link já? Daqueles assim, descartados. Vota só o teu pedaço ali, porque é uma das suas. Só de você. Tem um filho de 50 anos e está recanando. Tem filho de 50 anos? Ela tem. Não é? Não é? Você tem quanto no nome? Tem um. E que essa de minha idade talvez não vou falar, não adianta. Você sai de 50 anos. Já sou que não sei de uma certa idade, esquece. Eu sou que não sei de uma certa idade, esquece. Eu posso. A pessoa esquece a idade. Eu estou compreendo. Eu estou compreendo. Eu estou compreendo. O Gabriel está perguntando se a gente estava online? Eu não olho. Esse pessoal vai perder de mim e fala de uma cara que eu não olho o WhatsApp na hora do dia. De orei. Você já colocou ele lá. Aliás, eu não vou guardar o WhatsApp. Quando o WhatsApp que me todo mundo. Que me olhe. Já está no Face. Também quero! Ai, que saudade dessa cadeira! Que saudade! Caramba! Vou lá, ministro! Peraí, peraí! Já começou a transmissão online? Agora, quer ver o link, também quero! Já está no Face! Dois de setembro, ministro! Flamengo e Fluminense, hein? Ana, faltou o link! Vou lá assistir! Já postou no Face! Peraí, peraí, só um instantinho! Ele tem que largar aquilo ali! Vamos fazer a conferirização lá? Tu viagem! Será que é assim mesmo? Ah, ele me assustou! Coloquei! Já viu? Tem que esperar o Junto e dizer alguma coisa! Se ele não disser Ana, faltou o link! Já está no Face! Peraí, deixa ver se o povo responde! Já está no Face! Estou tudo no tema! Não, na hora que está ok... Mas ninguém responde! Ah, comecei! Ninguém me respondeu! Fica só! Já vai começar? É quando o meu amigo todo! Dá para você passar aqui! Eu vou chorar muito você aqui! Hum, olha só! Eu achei que era necessitado! Ah, ok! Línea já deu ok! Graças a Deus! Uma alma caritosa! Responde que está ok! Porque senão a gente fica! Hum! Ok! Responde! Está ok! Vai lá, vai! Faz! É! Podia! Eu tenho que ter uma atenção de suas precesas! Não sabia bastante! Porque ele estava mesmo por lá! Espera aí, peraí! Aos não vai ainda não! 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 3, 7, 2 minutos! Ai, não! Ali! Ali! 2, 0, 1, ali! 1, ali! 2, 2, 2! 1, ali! 1, ali! 2, 2, 1! Desde o breve ano, Estraia, Esaia, O dia da felicidade! 1, 1, ali! 1, ali! 2, 1, ali! 2, 1! 2, 1! 1, ali! 2, 1, ali! 1, ali! 2, 1, ali! 2, 1, ali! Com o sonhador concretizando, os encarnados, os encarnados, os encarnados, os encarnados, quando estão chegando, nós nos sentemos todos aqui nesta cadeira. Como é bom ter elasticidade, nossos diminuídos de tamanho. Para que nós, na área de quatrocentos, possamos ocupar apenas este acento. Nossos descendentes e amigos estão chegando. Mãe, como entra a gente? Mãe, nada veio, ela veio. Mãe, que surpresa. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Olha lá, até o meu abrigo e colega de formadora, até o meu vizinho antigo. Epa, aquele abrigo muito preto, ele está amarelo, maldravinho e abatido por sacos sujos de marmão. Parece-me bem desgraçado e triste. Eu não conheço. Nem eu. Porventura algum de nós, encarnado, sabe quem ele é? Não. Não, não é ele, nenhum descendente e nem namorado. Afinal, quem será? Vamos ajudá-lo. Se ninguém está aqui ou não caminhou, então... Só não resta encostar dele em mundagar. Mas, se não se pode apertar, olhar para trás e ver a cadeira vazia. Não quero ver. Não tem noite. Não é, nenhum. Gosta chamava assim. Senhor, senhor, precisa-se incomodar de olhar para trás, não? Apenas... Isso não faz diferença. Não está bem. 바laub, que é bom estar. O que é que nós tivemos algumas palavras? É. Mas agora, quem é que eu vejo? É, eu estou na bolha. Vamos ver. Qual é? Não, não, não. Com certeza, você pode achar uma, com certeza de novo. Pois a última coisa que perdi foi a esperança. Mas por que é dessa tamanha diferença? Câncer. Câncer terminal. Nossa! E se o físico não está mais suportando, é isso? A dor é muito profunda, mais do que entendo. Porém, é mais do que física. Como assim? Sucesso profissional, famoso, fortuna, força. Era admirado, cheio de bens e prazeres, muito poderoso. Todos me evidenciaram sem limite. Perdi. Perdi tudo. Todos se afastaram de mim. Como é uma dor profana. Também social, devido ao adotor. Sim, sim, mas não é só física e social, não. Como assim? Ainda tem mais? Doente e desempregado. O dinheiro foi minguando e os conflitos em casa foram aumentando. Minha esposa e meus filhos não compreendiam que passeia a não ser mais respeitado. Falou com a dor profunda, também moral, pela incompreensão das reais necessidades que apresentam a dor pelas perdas ouvidas. Acabei saindo de casa e verei o que chamam de mendigo. Embora eu não tenha me tornado impedido, eu caio papelão gratinho para vender, procuro comida por lixo e até tenho vendido meu sangue, que não presta muito. Não me chegou até. Eu estava ali debaixo de uma marquise, um estrangeiro, um velhinho bem baixinho. Ele parou e ficou me olhando. Como todo mundo que mora, o peixão de pendente, achei aquilo muito estranho. Mas fiquei na minha, até que existe. Até que ele me respondeu e me perguntou o que eu gostaria. Aí, eu que fiquei olhando e pensando, pensando, até que respondi. Eu gostaria de encontrar alguém que me compreendesse. E ele? Na princípio, achei ele decepcionado e não queria dinheiro ou comida. E ele, o que ele fez ou disse? Deus me deu esse livro para ler e disse a mim. Eu compreendi a família. Você, no fundo, quer ser feliz. Só isso? Não, não deu minha mão. Ele veio me trazendo até aqui. Ele está ali atrás. Vou mostrar. Veja. Quem que está falando comigo? Essa cadeira não tem ninguém. E, além de tudo, estou ficando maluco. Deixe-me virar logo para a frente, antes que... Eu tenho disse, venho olhar para trás e ver na cadeira vazia, que isso não ia dar certo. Bom, pelo menos ficamos sabendo que foi um estrangeiro que lhe encaminhou e ele está ali atrás. Mas, lá atrás não tem nenhum estrangeiro que seja verinho e baixinho. Ou, pelo menos sabemos um pouco sobre ele aqui na frente. O quê? Que ele é prazeroso, com os descontados, sem nada e sem ninguém. O que foi? É que alguém me encaminhou para aqui, dizendo que compreendia. Sim. Dizendo que ele, no fundo, queria ser feliz. Mas, sim, dependendo da minha esperança, que ela é a última coisa. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? O que está se levantando? Parece... Parece... Parece que ele está vendo alguma coisa. É ele! É ele! O velhinho que me convidou! Hã? Onde? O alto, muito baixo? Esquerda ou direita? O que ele está fazendo? Observando... Vesticulando... Falando... É... No meio e no centro. Impondo suas mãos na minha direção. Que sensação agradável. Que coisa misteriosa! A dor está passando. A dor se foi. Para mim já basta. Estou resignado com o restante. Porém... Ele... 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 Ele também se foi. Velhinho, meu bom velhinho. Não me deixe só. Por favor, você é a minha esperança. Para onde ele foi? Para onde, meu Deus? Bom sinal. Boa busca. Ele mora com o bom sinal. Esse nome é bom. Isso é o que é? Para não deixar uma pista. Não é uma boa busca. Mas se dou cura. Improvável e bem praticada. E esse livro? O que deve ser livro? Ele não o deixou só. Ele o deixou com esse livro. O que eu não dê? Faz um esforço. Isso. Assim. Abrindo em qualquer página. Então... O que ela diz? Quantas pessoas felizes com a licença. Talvez nenhum. Isso mostra que o mundo está cheio de sofrimento. Todos vivem de sol. O risco de fracasso. Dúvida. Desespero. Desemprego. Doença. Pobreza e conflito. Acorrentados pelas dificuldades. Quando se estivesse em uma prisão. Tomara que fosse atrás de uma prisão. Pois no meu sonho me vejo no cemitério. Favor. Favor. Continuo. Em todos os tempos. O ser humano inspirou a felicidade. Primeiro e último objetivo do homem. E meta de todo o preparo. Esforço e aperfeiçoamento. Mas quando poderão as criaturas consegui-las de fato? A maioria não é um estudante ansiaco pela felicidade. Permanece vítima das desgraças. E desde este mundo antes de desfrutar a alegria de ver o concretizado. Será que a felicidade é algo tão difícil de se conseguir? Devo dizer que não. A felicidade baseia-se na eliminação de três fatores principais. Doença. Pobreza. E conflito. Como essa eliminação não é fácil. A maior parte das pessoas submere-se a uma forçada resignação. Se eu não me resignar. Como é que vai ser? Um ferro. Miserável. Indivergente. Só posso me... Espera ali. Aqui dentro tem um papel solto. Deixe-me ver o que está escrito. Querido. Querido marido. Nessa manhã bateu a nossa porta no estrangeiro. Um velho baixinho. Anunciando que hoje é o dia da felicidade. E disse para que escrevêssemos uma carta para alguém muito especial. Que ele lhe entregaram pessoalmente. E quando estávamos achando aquilo muito estranho. E íamos despachar. O telefone toca. E era uma firma chamada. Empresa. Construtora. Do novo mundo. Querendo contratar o dono da casa. Como estávamos meio tomados. Um outro telefonei. Era o seu médico dizendo. Que houve uma troca de exames. E que o seu caso. Não era desesperador. Nesse momento. Eu e os nossos filhos. Olhamos uns para os outros. Compreendemos. E começamos a chorar arrependidos. Do nosso egoísmo. E eu a lembrar. E a recitar. O medo. Amar. E respeitar. E respeitar. Na saúde. E na doença. Na riqueza. E na pobreza. Amando e respeitando. Por todos os dias da nossa vida. Até que a morte. Temos separado. Foi assim. Que resolvemos. Redigir essa carta. Implorando que volte para casa. É muito difícil. É muito difícil. Tiver sem você. Saudades. E beijos de sua esposa e filhos. Que tanto o amam. E querem me fazer feliz. Nossa. Que graça. Foi assim. A doença. A pobreza. E o conflito. Saiu muito ferrado. É. Mas. Não foi para o céu. Como assim. Não sei assim não graças. Mas não estou. Como saber. Quem disse aquele. Seu velho. Ele disse. Eu com medo. Você no fundo. Quer ser feliz. E me decebi a vontade mesmo. E você. No fundo. É feliz. A felicidade não se baseia. Na eliminação de três fatores principais. Como a doença. Pobreza. E conflito. Como estão eliminados da minha vida então. Aprenda. Que existem dois níveis de felicidade. A momentânea. E a interna. A primeira. Busca a saúde aparente. A fortuna. Sucesso profissional. E aquisição de bens. A de Corinto. Vai logo. Para fora de outros. Porque ele segue. Uma roda viva. Sem fim. Assim nunca. Só se realiza. Quando entrar em estado de união com Deus. Por favor. Por favor. Continua com a leitura. Essa página só tem poemas. Melhor ainda. Melhor ainda. Quando o homem busca a felicidade. Procurando-a unicamente na matéria. Ela escorrega de suas mãos. Podem daquele. Que com suas próprias mãos. Compre a corda da felicidade. Caio e fé. E noventa deus. Por mais que se desenvolva a cultura. Não existe felicidade para a humanidade. Pode servir. A inigualável obra divina. É a maior felicidade. Ao ter nascido como um homem. Que somando boas ações. Dive dias alegres. Terá sempre. Prosperidade imitada. Ao viver pela primeira vez. Eu achei o homem. Desgraçado e triste. Um ser humano e infeliz. Ao procurar a razão. Nos deparamos com suas perdas relacionadas à saúde. Prosperidade e paz. Seria capaz de dar uma razão mais profunda? Vendo por alto aqui neste livro. Posso conjecturar que a origem do meu fracasso. Está em meus pensamentos e ações de natureza prejudicial. O motivo do meu sofrimento. O motivo do meu sofrimento. É ocasionado pelo meu egoísmo. E franqueza de inteligência. O infortúnio se deve ao grande erro da cultura moderna. Que é o materialismo. Do qual eu participo. A felicidade. Tem como opostos. A desgraça e a tristeza. E bem como convergentes. O sucesso e a alegria. Seria capaz de dizer algo mais profundo acerca de impulso ao mundo? Por essa leitura aqui asseguro. Que reinará a satisfação do mundo. Quando se corrigir o erro da cultura atual. Ou seja. Passar a ser espiritualista. Acevedo também. Que basta obedecer a vontade de pena. E trabalhar na obra de Deus. E para se tornar abençoado. É necessário se elevar espiritualmente. Agradecer tanto na saúde. Como na infelicidade. Praticar o altruismo em seu distinção. Ter seus antepassados atuando em prol dos seus descendentes. Sobre esse último ponto. Será que as pessoas que estão aqui nesta sala. Têm consciência da nossa atuação com a doença? O mais importante é ter consciência. Que o sucesso e a alegria. São termos que representam o sentimento humano de entusiasmo. Isto é. Humano. A convicção. E a inspiração de Deus está no centro de tudo e de todos. Pois Deus é felicidade. Tem razão. Daí o sorriso ser o símbolo mais conhecido que representa a felicidade. Pouco lhes contar um segredo. O sonho é louco. É. 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 Um dia se encarnaram de fazer, então eu vim pegar o tigreiro do sangue que eu abria no ar e compraram esses materiais, conquividam esses prezeres que acabei de oferecer. Acho que o velho sabia que o que eu tinha feito, isso, que ele me deu atenção, bênção e quem sabe a salvação. É meio que eu tinha feito isso. Hoje eu tinha feito isso. A serifa da pequenina. A serifa da talzinha. Ela tinha, claro, vai estar com uma cara de mulher, já. A serifa da talzinha. O que é essa ministra? Elza. Esse é o real. Quer que não, então, é de um emprego? Ah, sei. Saudades, meu exato. Muito bom. Muito bem. Aplausos Aplausos Aplausos